E aí galera, o cenário não tá nada favorecido aí pra gente ainda, mas vamos lá não sei se a gente pode cair diretamente, vamos tentar começar A planta venenosa Não dá Vou tentar atravessar pro outro lado E aí E aí E aí E que parece que dá para... Se encostar aqui... Está ruim se encostar aqui... Eu estou onde? É para chegar lá, realmente... Nossa, eu descobri o caminho sem querer... Não dá para ir pela lateral ali... Eu acho... Já sim... Não consigo mais... Batman... Supuse que já venias de caminho... Que les pasa a as plantas? Es complicado... Déjame adivinar... Hiedra venenosa... Se ha unido al Joker... Lo único que importa... Es que puedo impedir que las plantas invadan la isla... Pero... Siempre hay un pero... Verdad? Donde tenéis al cocodrilo asesino... He encontrado una puerta en las alcantarillas... Pero está sellada... Ese monstruo tiene una celda especial... Está justo debajo de la sala de traslados... En el área de tratamientos intensivos... El ascensor baja directamente a unas viejas alcantarillas... Le lanzamos algo de carne todos los días... Y luego intentamos olvidarnos de él... Está encerrado... Con más seguridad que el Joker... No se puede entrar sin permiso del alcaide... Él tiene las claves... Gracias Cash... Quédate aquí y no te acerques a las plantas... Te matarán... Le lanzamos un mejor... Yo! E ahora... Pa' donde podemos ir? Ahora, ¿por qué podemos ir? Era para salir ¿no? Yo creo... Lo destruido... ¿Para irse? A porta aqui já não dá mais para ir lá, então esse lado aqui, acho que é aqui mesmo cara. Que nem biblioteca, biblioteca. Diz talavilla teca. Eu não lembro de ter ido aqui no alto. Sinceridade. Aqui parece a torre do relógio. Está cerrada. Tenho que encontrar outra forma de baixar. Tchau, tchau. Caramba, velho! Se gostou do trabalho, isso vai matar. Abre-se a porta, se activa o colher de segurança para impedir que se escape. Por que isso vai passar? Onde estão você? O que é que você vai acessar aqui cara? O chão está todo tomado esse troço. Mano, eu não botei esse boneco para pular, eu só estou olhando com a câmera, o boneco pula sozinho. Mano, eu vou dar um intervalo na gravação aqui. Eu vou demorar a chá, então no próximo capítulo eu vou dar a continuidade da história. Eu vou estar muito preso. Eu vou dar a continuidade. Eu vou dar a continuidade. E aí Eu vou dar a continuidade. Eu vou dar a continuidade.